5 de Junho de 2021 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Não tem mais. Nada está perdido. Confiai plenamente no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Rezai muito diante da cruz. Arrependei-vos e buscai a misericórdia do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. Limpai vossa alma, pois nada de impuro entra no céu. Vós sois preciosos para o Senhor. Deixai que Ele conduza vossas vidas. Meu Jesus é o vosso caminho, verdade e vida. Não busqueis atalhos. A salvação vem somente pelo caminho da verdade. Dias difíceis virão e muitos beberão o cálice amargo da dor. Sereis perseguidos por causa da vossa fé, mas não recueis. Eu vos amo e estareis sempre ao vosso lado. Avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Aplausos. 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 Aplausos.